Left Alive Left Alive trouxe a proposta de combinar stealth, ação e combate com robôs gigantes. Tudo isso em conjunto com uma história aparentemente interessante e com o incrível artista Yoji Shinkawa, que participou de Metal Gear Solid e carrega o nome da Kojima Productions na entrada do jogo. O que era para ser uma homenagem e possível reascensão da série Front Mission, com uma pitada de stealth que gostamos tanto de Metal Gear, acaba se atrapalhando em mecânicas de design falhas, problemas na inteligência artificial e na curva de dificuldade, o que torna o jogo bem decepcionante. Eu sou Renan, o Foca, e essa é a análise de Left Alive. A história é um dos poucos pontos fortes do jogo. Você controla três personagens da nação tomada por guerra chamada de Novoslava. Cada um na sua motivação e caminhos próprios, que podem se cruzar no decorrer das missões. Durante elas, você vai presenciar cutscenes que mostram um pouco mais da personalidade e da evolução de cada um, bem como apresentam outros personagens chaves para a história. Existem alguns trechos onde você pode escolher o diálogo seguinte, mas isso representa pouca diferença na evolução da narrativa. Apesar da arte de Yoji Shinkawa, os cenários e personagens renderizados no jogo parecem do começo da geração passada, onde os detalhes são mínimos e a cidade um tanto sem vida. Já o ciclo de gameplay funciona da seguinte maneira. Você vai tentar passar furtivo por diversas áreas, às vezes eliminando algum guarda ou outro inimigo no seu caminho. Apesar dos mapas abertos e extensos, há uma rota pré-definida a ser seguida, que você vai descobrir quando tentar ir para a direção errada e ser massacrado pelos soldados e mechas rivais. Para auxiliar sua jornada, o jogo possui um sistema de crafting bem interessante. Através de sucata e outros itens espalhados pelo cenário, você pode criar diversos aparatos como bombas de fumaça, granadas improvisadas, armadilhas e até um sensor que mostra onde os inimigos estão, facilitando um pouquinho sua missão. Você tem uma certa liberdade para decidir como e quando vai enfrentar os inimigos de frente, mas saiba que eles conseguem absorver mais balas que os zumbis de Resident Evil 2 Remake. Em média, são três tiros na cabeça para você conseguir derrubar um inimigo, e se for no corpo, você vai gastar muito mais que isso. Só que o problema aqui é que a munição é extremamente escassa. Assim, você está a 90% do tempo, incrivelmente mais fraco que os inimigos, e qualquer movimento errado pode, não, vai ser fatal. Os checkpoints dentro das fases são posicionados em algumas zonas seguras, que são muito espaçadas entre si. Assim, você vai ter que almoçar muito tempo e com muito cuidado até chegar ao próximo. Dentro das fases, você vai encontrar sobreviventes, que são missões secundárias de escolta. Só que eles são extremamente impulsivos, e se você não limpar o caminho antes, provavelmente vai perder a missão. Às vezes, a inteligência artificial vai tirar uma com a sua cara e te descobrir, mesmo atrás da cobertura, executando cruelmente e fazendo você voltar por pelo menos 15 minutos na história. Morrer em Sekiro é uma coisa, você está sujeito às mecânicas ou alguma armadilha. Agora, morrer aqui é extremamente irritante e frustrante, ainda mais sabendo que você pode não ter feito nada de errado. Em alguns poucos momentos do jogo, você tem a chance de pilotar um dos mechas disponíveis, chamado de Wanzer. Essa é a parte que você realmente vai sentir o poder de fogo dessas belezinhas. E aqui, você pode se vingar de todos os inimigos que cruelmente te derrotaram nas últimas 4 horas que você levou para avançar uns 20 minutos na história. Você pode até trocar suas armas, pegando remanescentes de outros robôs do chão. Eu só queria que essa mecânica fosse um pouco mais explorada, porque é extremamente satisfatório e gratificante pilotar os robôs. Infelizmente, Left Alive parecia promissor, mas acaba tropeçando em mecânicas pouco desenvolvidas e uma inteligência artificial com muitos problemas. Talvez ele tente fazer coisas demais e acaba não sendo excelente em nenhuma delas. Só os pilares de história e arte acabam por não ser suficientes para sustentar Left Alive. E aí E aí